Gamelanders contra a VKS, a Gamelanders vem pro ataque e olha como que começa o saci, já vai somando o John por aqui, seja bem-vindo a grande final John, MWZ avançando pra cima do GTN, consegue fazer a troca, a biblioteca troca ali pra Ghost, faz a eliminação, bela eliminação pra cima do MW, A vantagem numérica aí da equipe da VKS, a DC e da FRZ, vai pegar o John completamente desprevenido, e o FZN sovou o saci, porque quem sova o sova é o sova, e o Niang com duas eliminações, o avanço, 3K do Niang, e o jogo já começa a perder, fazer a entrada, saci consegue a eliminação na curta distância, precisam proteger o John por aqui, ele faz o plant, mas o GTN consegue a eliminação, MWZ amarotado, leva 3 jogadores, E ele busca o 4 jogadores, mãos quentes, ele vai utilizar a bola curva, só que ele não viu o GTN, o que aconteceu por aqui, o saci faz a eliminação, o GTN fica marotado, consegue derrubar o FZN, saci garantindo MWZ, vai tentar fazer um avanço por ali, excelente para a Noi o Niang, não tinha o que fazer, o John pressionado, e o saci, desce jogar, o Sada, ele vai tentando alguns esparos varados por aqui, vem a fúria do caçador, olha o que vai aprontar, E o saci com a ultimate, ele é sempre implacável, Sada que faz a abertura, leva o MWZ, consegue trazer uma de volta, enquanto a vantagem é total aqui da equipe da FKS, o Sada aqui com a terceira eliminação dele no round, e o Niang que estava muito longe, Mais do plant, agora sim o FZN, vai colocando o Spike no solo, MWZ esperando o Niang na curta distância, tem a ultimate, ele quer, 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 quer um cadáver, e o GTN abre, mas o GTN vence o duelo de forma sensacional, cai o FZN, a paranoia chega, MWZ, o desce para tentar escapar, mas o GTN está ali, a fúria do caçador, Alguns disparos varados ali, pela Odin do saci, ele consegue a eliminação para cima do John, FZN na ultimate, garante uma, MW na ultimate, garante a outra, De repente é 3x3, vem a ultimate, o estraga prazeres do GTN, Sada que faz a kill, é trocado na sequência pelo Niang, vai ser encontrado ali por cima, O assalto neural utilizado, o GTN com 50 de HP, ele desce, mas é o saci de Odin quem leva, e agora uma situação complicada para o Niang, ele está com uma arminha, e ganhando bastante espaço dentro do ponto C, Ele marotou, ele malandrou, e ele faz a eliminação, está bravo, ficou nervoso, MWZ, e ele vai abrir para cima de todo mundo, ele leva o terceiro jogador, pela madrugada, MWZ, Bola curva de ganhar, de dominar espaço, as mãos quentes, dessa vez do FRZ, para travar um pouco a chegada, no paradão pelo manto sombrio, ele leva o Niang, e leva também o MWZ, Bola curva agora para ganhar espaço, FZN não acerta os disparos, e é o Sutecas quem fica com a eliminação, o Joe aparece, faz a eliminação para cima do saci por ali, mas fica com 10 de HP, na curta o Sutecas, A bola curva, e fica completamente perdido o Sutecas, Bela eliminação, mas o saci já está por aqui, ele faz a kill na FZN, é trocado, e aí a equipe da GameLanders fica com o domínio, Strafezão ali do MWZ, e ele vai dar de cara com o Sadak, o Cypher de chapéu e Odin, para fazer alguns disparos, para machucar o MWZ, e vem, opa, isso aí não era intencional não, O Sadak queria varar o jogador da caixa verde, vai pegar informação agora, e aí precisa tomar muito cuidado o Joe, que se movimenta, que abre, mas o Sadak, impressionante, faz as duas eliminações, MWZ avança, consegue a troca, sobra o GTN, a câmera acabou ficando cega ali a câmera, o Sadak está bem posicionado de novo, E ele fica na expectativa, para fazer os disparos varados, o Sadak, como é bom o Sadak, impressionante, o Sutecas leva o dele também, na chegada pelo Rato, e desce totalmente a fim de jogo o Sadak, para levar o segundo dele no round, como é lindo, curta distância, a gente tem aqui, a bola curva do FRZ, que vai pegar todo mundo cego, ainda assim, o Nyang fica com a eliminação, MWZ deu o dash, os disparos varados do Nyang, belo o trabalho dele, mas vai ser trocado na sequência, caiu na verdade ali o FZN, o John do outro lado leva o GTN, atrás do ponto, uma baguncinha legal, veio o John, bela bola curva do John, com a ultimate ativa, ele faz essa eliminação, para valorizar, para garantir aqui, uma situação de 3x1, agora tudo nas mãos do Saci, que tem o posicionamento conhecido pela equipe da Gamelanders, ele vai fazer uma flecha de choque, abertura do John por ali, flecha reveladora, indemnação do Saci, preparado, faz a abertura, câmera, pega a informação, o Saci recua, é um clutch complicado, mas o Saci é muito forte nesse momento, ele vem, a bola curva do John, está preparadíssima, abertura da jaula, e o respeito ao Saci, olha só, mas a trança aqui, e ele é eliminado, o Saci tem um posicionamento muito interessante, jogando no Feno, passagem do MWZ, vai procurar o jogador das costas, olha o avanço do John, está todo mundo cego por ali, o MW vence o duelo contra o Saci, FRZ traz o John, MW com apenas 22 de HP, vai derrubar o Sutecas, impressionante, e ele passa correndo, e atirando, de Frenzy, é um monstro sem proporções, MWZ derruba 3, num round que parecia perdido para a Gamelanders, e o FZN faz a eliminação final, não é possível, não é desse, pontuar no round passado, e vem a flecha de choque, ela vai machucar o Sadak, mas não foi colocado aquele plant padrão, o Saci está com o drone preparado, já o Lutton, vem na expectativa de abrir ali o Sadak, MWZ na paute ativa, ele faz o dash, ele consegue pela smoke, o GTN garante uma eliminação, garante a segunda também, belo trabalho do GTN no cartucho de tinta, 3 eliminações para ele, GTN, de repente tem round, e de repente o Saci coloca a VKS de novo no round, com essa eliminação importantíssima, GTN, por aqui, vai deixar o cartucho curto, não sei se era essa realmente a intenção, tem a câmera ali, o Sadak, ele faz a marcação, Jaula está ativada, a ultimate MWZ consegue levar mais um jogador, é impressionante o que faz, e o Joe derruba a dois, e o armado vai para a equipe, a equipe da Gamelanders fez o seu sétimo ponto, vem de novo, e agora sim, a bola curva, vai cegar o FZN, mas é um bait para o MWZ, e tem que dar o dash para escapar, GTN, belo trabalho, e o Sadak já estava pelo rato, para garantir essa eliminação, a equipe da Gamelanders completamente, sem condições de trabalhar por aqui, neste momento, o ponto A mais uma vez dominado, e olha o Saci, ia fazer o Lank, mas tinha um Joe por ali, que causou um dano para cima dele, e o Saci chegou, mas já está saindo fora, né, e vai embora, escapa das garras do Joe, e a equipe da Gamelanders, possivelmente, não deve ir para jogo, não deve ir para a roundlet, vai tentar guardar esses dois armamentos por aqui, e a VKS, então, chega ao seu décimo ponto. A VKS já entendeu, Nico, que está cansado de destacar, como é bom o MWZ, mas como é bom também, a equipe da VKS, que está jogando nessa Raven, querendo demais, olha a paranoia, e uma bela bola curva do John, vai fazer a segunda, na abertura, completamente cego, elevar os sutecas, e a abertura do Niang, para derrubar dois, sensacional o trabalho, John e Niang, resolvendo os problemas, e o ponto C, está difícil, o Saci fica na expectativa de encontrar um jogador por aqui, que pode ser o MWZ, a paciência do Saci neste momento, ele vai abrir, encontrou o coquinho samurai ali do MW, tentou um disparo varado, vai machucar bastante, mas não finaliza, flecha de choque, utilizando também a flecha reveladora por aqui, não vai pegar nenhuma informação, todo mundo já movimentou, Spike também está difícil, e o Saci, está o fake da movimentação, ui, quem com sova sova, com sova será sovado, já diria o grande que está, a abertura do Saci, pixel a pixel, o varado que ele arruma para cima do FZN, e aí, Niang abre também, e o Saci vai buscando, isolando os duelos, e com 20 segundos, 38 de HP e um sonho, será Saci? Tens o que é preciso? Impressionante o round de Niang, muda de posicionamento, vai procurar o Saci ali na Double Door, enquanto o Saci procura o Niang no altar, faz a abertura aí o Niang, também o FZN, ninguém me encontra com ninguém, está todo mundo marcado, vai aproveitando para segurar ali o FRZ, Spike ao solo, e agora VKS corre, pernas, para que te quero, é after plant da VKS, está posicionado ali o FRZ, mas o MWZ, faz a eliminação, FZN leva o dele, o GTN estava escondidinho, e aí apareceu, e agora tudo nas mãos do Saci, ele tem ultimate, teleporte utilizado, fica esperando a oportunidade, 2x2, o Niang começa o clique, abertura do Joe, consegue fazer até a metade, o Niang está indo direto, precisou parar a alça, se venceu o duelo, vem a flecha reveladora, o Niang dá o clique, precisa destruir essa flecha, ele fica escondidinho, o tempo vai ficando escasso, foi recarregar, acabou a bala dos dois jogadores, e na ultimate agora, saci no... A abertura dele, o John vai chegando, vai se aproximando, precisa desse frag, consegue fazer, só que é trocado na sequência, cai o FZN, cai também o John, GTN e FRZ entram, e ação, Niang eliminador, e a VKS tem... Homem, né, o MWZ aí, pegando duas eliminações muito cedo, e convertendo totalmente o round para a Gamelander, até achei que demorou um pouquinho para essa operator aparecer, a gente sabe da qualidade... ...tradicional, jaula ativada, bola curva, MWZ faz a pescaria, e a tormenta de aço, ele consegue levar mais um, o Sutecas utilizou o salto da sombra, foi para lá no céu, consegue eliminação, ele cai na sequência, mas o Sassi leva o Niang, assalto neural, aquela metáfora da boa, Sassi, 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 de novo, e sempre em ele, e agora é Sassi, Sadak contra o FZN, Joe, round complicado demais para a Gamelanders, a VKS recupera o Spike nas costas do Sassi, o FZN fica no aguardo para fazer a ultimate, e ele sai procurando, ele quase encontra os dois jogadores, vai fazer o disparo, e Spike ao solo agora, vem a flecha reveladora, o tempo era quase escasso, mas a equipe da VKS consegue colocar o Spike no chão, a flecha destruída, fica na expectativa, vem a paranoia do Joe, vem a abertura, foi marcada, revelado, FZN, vence o primeiro duelo, mas... ...e é praticamente isso que tem para lidar, o Niang vai deixar o Nando em chame por ali, abertura do Joe, cheião de fragem, estava escondidinho, marotado, FRZ, sensacional, FRZ, ele consegue pegar dois jogadores, vem a descida agora, o Joe já está sendo localizado, sendo eliminado, abertura da quifricão do Niang, que bala absurda do Niang, e ele levanta para mais duelo, a do flecha de choque, vem o cartucho de tinta, agora sim, Spike no solo, e o retake honesto, vem a paranoia, a shaula ativada, foi com tudo, foi para cima, pedrada do MWZ, o Joe leva o dele, garante a segunda eliminação, e a Game Lenders num forçado, por enquanto, vai surpreendendo a Vicks, que abre com os Sadaqs, dão de trinta balas, vai encontrar o Suteca, o MWZ na saída do Aladim, e o FZN, esse gosta de um varado, amigo, pega o saci pelo manto sombrio, está escondido, o FRZ de novo, tentando marotar, mas dessa vez, o Joe encontra, e a Game Lenders, vai encaixando, por enquanto, um round magnífico, para cima da VKS, sobra somente o Sadaq, abertura do Joe, para cima dele, faz a eliminação, FZN garante a troca, e o ponto, quem pode brilhar, então, é o Sutecas, de Phantom nas mãos, ele vai encontrar, o duelo com o Joe, e o Joe acaba vencendo, esse duelo, e aí, o MWZ já ganhou, muito espaço, vai pegar o G10, de faca na mão, sem chances, para o combate, tormenta de aço, está ativa, no FRZ, os dois jogadores, vindo pela base, dos defensores, tranquilidade, para a equipe da Game Lenders, entrar neste ponto, e colocar o Spike, no solo, 17 segundos, Spike, vai sendo plantado, não tem ultimate, né, o saci, ele tem, essa xerife, nas mãos, e ele encaixa a bala, para cima do MWZ, de repente, é dois contra dois, FZN, Joe, faz a abertura, Joe consegue levar melhor, na curta distância, botãozão direito, do saci, calibrado, e a Bucky entra, vai fazer a troca agora, Phantom, fica imaginando, esperando o posicionamento, do FZN, vai para o clique, está aberto, FZN, mais o saci, né, ultimate, para todo mundo, ali da Game Lenders, o John vai ganhando espaço, erupção das brumas, está marotado aqui o saci, vai pegar o John de lado, belo trabalho dele, entrada no portal, mas aí, o Spike não foi, e agora o Sutecas, vai pegar o MWZ, completamente sem chances, FZN gastou ultimate, a equipe da Vikings, parece, muito mais consciente, do que a Game Lenders, paranoia, e o FZ, aproveita disso, 3x2, e olha o FZ, jogando no famoso, lá e cá, amigão, foi buscar confronto, na A, no round passado, confronto na B, o John faz a eliminação, erra o disparo, FZN, mas o Sadak, na curta distância, leva o primeiro, leva também o segundo, MWZ, faz a troca, fica muito, um achucado 13 de HP, para ele, tem a xerife, é perigoso MW, fica cravado no pixel, de passagem, FZN, situação de 3x2, vantagem numérica, da equipe da Vikings, abertura, MWZ, não está no ângulo do FRZ, né, se ele entrar para o bomb, ali, quem está marcando, é o GTN, GTN que tem a sua ultimate, talvez não esteja pensando, que não é round para gastar, sabe que o MWZ, está machucado, o Sadak passou a informação, o FZ fica na expectativa, está cravado, e chega então, ao seu quarto ponto, Spaka, VKS com FRZ, de Operator, à vontade, livre, leve e solto, pelo mapa, ele sabe então, que tem jogadores, na base dos defensores, vem o cartucho de tinta, vem a ultimate, MWZ, acaba passando no fio, e aí ficou complicada, a situação para ele, não conseguiu utilizar ultimate, e aí ele abre, leva o primeiro, se não dá para resolver, não estraga a prazeres, resolve na bala, mas GTN no cartucho de tinta, pega o primeiro, não estraga a prazeres, no segundo, e o Sassi na fúria do caçador, pode ser o responsável, mas ele está totalmente fechado, e ele vai visualizar primeiro, só que o Sassi tem um, MWZ sobrevoando, chegando ali pela região do Aladim, já vai tomar na cara o FZN, cai também o Joe, e olha aí o FZN na curta distância, consegue levar um, na verdade é o MWZ, e o GTN, está a fim de jogo, aí Geteco, que beleza, erro de espada FRZ, permite o Niang, poder escapar dali, mas o Sutecas estava na marcação, o GTN fica esperando o momento exato, para fazer a abertura, o Joe já ganhou muito espaço, o GTN não foi flagrado, agora sim, ele abre, mas o Niang consegue vencer esse duelo, Spike vai ao solo, o Sassi, que é em vantagem, o FZN está muito machucado, é eliminado, pelas costas, não tinha ninguém observando, o Sutecas leva o MWZ, vem uma excelente paranoia, o John se movimenta, se esconde, mas o Niang vence, mais um importantíssimo duelo, e vai cair o FRZ, nas mãos do John, para ação, o FRZ tem a vantagem, o John vai ter uma situação, muito complicada, para lidar, o FRZ, te olha em tudo, e o Estraga Prazeres, não é realizado, o FRZ, o verdadeiro Estraga Prazeres, nessa partida, ele busca a terceira eliminação, surreal o que está fazendo, o FRZ é um monstro, Operator em mãos, e ele desmonta o setup ofensivo da Gamelanders, teve fio, teve a mirona calibrada do FRZ, e agora vem o assalto neural, para pegar informação, para perceber que os dois jogadores, já estão próximos ao ponto A, e quem também está por aqui é ele, e ele quer mais, e ele quer o Ace, ele busca a quarta eliminação, o Pio, tudo, revelado o posicionamento do John, o Joe coloca o Spike no solo, MWzera, devolvendo na mesma moeda, o GTN tentou usar, é pescado, mas o Saci faz a eliminação, e não existe fuga agora, FZN com a fúria do caçador, consegue essa importante eliminação, o Sadak está machucado também, ele vai tentando, tem o confinamento da QJ, o Sadak em curta distância, e ele vai buscar as duas, não é possível Sadak, está todo mundo parado, o Niang precisa fazer a abertura, ele busca, tem o jogador atrás dele, não viu, choque tabelada, uma, duas, vem a chegada do MWzera, está dentro do ponto agora, mas tem o seu local revelado, vai acabar tomando alguns disparos varados, ele consegue tirar o dardo, ele vai para cima, na busca de informação, tem a flecha de choque, para machucar o John, o Sadak, está pelo cotovelo, o drone, não flagrou ali, a presença do MWzera, abertura, FTN, trocando tiro com o GTN, consegue levar melhor, passou correndo a TRZ, e agora, o MW tem a chance, leva um, dois, três, faz abertura, e MW, entra em jogo, entra em campo, o MWzera, o John, vai utilizar o melhor opção das turmas aqui, para tentar passar, tem jogadores revelados, todo mundo revelado, e aí o Niang, encaixa o burst, na tentativa do duelo, consegue levar o segundo jogador, vem a flecha de choque, passa com tudo, no dash, o John, ele tira a mira, e tem dois jogadores notáveis, um pelo banheiro, um no ponto, eliminado o FRZ, e agora sobra tudo, nas mãos do Sassi, que vai tomar o avanço, e é ponto, não, cartucho de tinta, MWzera, escondeu atrás da torreta, foi marcado, o FRZ, eliminado, MWzera consegue levar o dele, e os disparos varados, pode aprontar um pouquinho mais, e aí o John, dessa vez é ele, quem abre para brilhar, Sadak, tem uma difícil missão, mas ele faz parecer fácil, não, não é possível, Sadak, ele leva quatro, o tempo está escasso, ele precisa ir para o duelo, jogou a arma fora, trocou para o espectro, vai ter que dar o clique, ele tem a escolha certa, ele planta no lugar exato, o Joe aparece, não tem a informação agora, e o Sadak, com oito de vida, pode buscar um ex-securante, apareceu, torreta que pega aquela informação, logo na entrada do ponto A, vem a descida, MWzera, tentando encaixar os seus disparos, o Nyang leva a melhor, na curta distância, para cima do FRZ, vem cartucho de tinta, vem a presença da VKS, e de novo, e sempre ele, Sadak abrindo o caminho, Sutrekas leva um jogador, o Joe aparece para troca, é trocado na sequência, e aí a equipe da VKS, vai inteligentemente, pegar portal, não tem ultimate, o FZN para parar por aqui, e vai ter jogo, tem a flecha de choque, que quase que o GTN fica ali para tomar, e com 14 de HP, ele vai entregar, a esperança, nas mãos do Saci, mas aí ele falou, não, devolve aqui, Man, e recebeu de volta, a xerife, fica esperando o momento exato, está marcado, está revelado, o Saci, Spike no solo, no forçadão, a equipe da VKS, tentando aprontar, flecha reveladora, tem o local revelado aqui, o John, erupção das brumas, ficou curta, a flecha de choque, eles tem a informação de um, mas não sabem do segundo, e é o GTN, o Geteco, pode brilhar com apenas 14 de HP, catuxo de tinta utilizado, foi para cima, e o GTN, e o jogo é bom, meu amigo, o jogo é bom, e não existe fuga, vem a fúria do caçador, e se tem fúria do caçador, tem perigo, dessa vez não arrumou nada, mas o Sotecas, já está pelas costas, e chegou o Reg, mais o Sadak, você sabe, o Sadak, ele gosta muito mais, ali, daquela pegada latina, daquela cúbia argentina, estragando os prazeres, ele sim, do MWzera, John, na eliminação, é trocado na sequência, Sotecas, que roundão dele, e roundão do Sotecas, para colocar a VKS, com 11 por, isso é por aqui, pulando ali o John, pegando informação, vai ser pressionado o John, e ele arruma a eliminação, ali do outro lado, mas para recuar, não consegue, MWzera, de cima do caminhão, ele faz a retida, ele leva o Sanaki, para cima do FRZ, ficou pressionado, FZN, acerta alguns disparos, MWzera, consegue essa boa eliminação, agora vem o FRZ, vai cair nas mãos do FZN, que precisava, e precisava muito, entrar no jogo, e ele consegue, nesse round, para levar dois, só acabou, e a GL tem condições ainda, são três pontinhos, aí de diferença, para levar para o overtime, mas, mais uma vez, a Vikings tem, como o drone, pega a informação, e é para cima do Joe, samba Joe, e ele samba, mas não tem o que fazer, FRZ, abertura, o GTN leva a dois, e o cartucho de tinta, e sobra tudo, para o Niang, um X5, e o GTN, faz absolutamente, tudo, nesse jogo, Niang, consegue trazer uma de volta, duas, mas, e foi marcado ali, o Sutecas, vem buscar jogo, o John, e ele consegue, essa primeira eliminação, vai ficar com essa por aqui, ou a erupção das brumas, tentando se esconder da flecha, a flecha aqui na sequência, foi destruída, vai ter o Spike, colocado no solo, a cobertura acontecendo, mas não, 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 não aconteceu a cobertura, agora sim o Niang, vai para a tentativa de frente, ele dá a futeira, leva um, e o segundo jogador, também está por ali, Joe, consegue a eliminação, impressionante, esse round, esse pistol bagunçado, o Niang vai para o clique, a bala não encaixa, para cima do FRZ, e com 22 de HP, vai ter dificuldade, para trazer por aqui, estamos de olho, FRZ, se tem alguém capaz, a gente sabe, que é todo mundo, que está nesse servidor, então, o FRZ também é um deles, vai tentando dar o fake som, simular que desceu, fazer uma baguncinha ali, e outra, agora sim, verdadeiramente ele desceu, ele vai fazer a passagem, tem uma pequena fresta, e o Joe, encaixa a bala e garante, é ponto da guerra, vai entrando por aqui o Joe, esperando um contato, MWz, mais uma vez, fazendo a eliminação, olha aí o Joe, consegue trazer a fio, para cima do Sassi, trocado na sequência, mais o MW, garante a sua terceira no round, vem flecha de choque, vem cartucho de tinta, tudo para cima do Sadak, que capricha, consegue essa eliminação, devolve uma para cima, deu uma da buzeira, ele vai abrindo, e não é possível, o Sadak não é possível, como gosta de brincar de clutch, ele faz a eliminação, para cima do Joe, e aí o Niyang, é forçado a gastar ultimate, Sadak vai ter muita dificuldade, para buscar esse spike, está completamente fechado, para ele, aparece, é localizado, revelado, e aí o Joe, se vinga, né, depois, e aí o momento, é do John brilhar, o timing, que ele abre, para cima do Sutecas, faz a eliminação, rapidamente, prontamente, trocado, a movimentação, o drone, com o Jadelo, o trabalho do FZN, para pegar essa informação, cartucho de tinta, MW Zera, vai ter ultimate do Sadak, MW, na curta distância, de Operator, é o, o homem sem medo, e aí o Niyang, abre para um lado, faz a eliminação, o Sadak, pelo trabalho dele, para garantir essa, vai pegar no flanco, o Sadak, com três eliminações, sem, e vem mais uma vez, o drone e coruja aqui, do FZN, MW Zera, dessa vez, sem a Operator em mãos, né, ele ali, com a sua fenda, marcado, oepa, cheguei, mas estou saindo fora, MW Zera, e aí quem muito quer pouco tem, a gente já sabe disso aqui, abertura do Sadak, e ele faz de novo, e ele segue fazendo, e o FZ, o FRZ, absolutamente tudo ali, para a entrada do ponto A, FZ, cravado, e a puxada do FRZ, de novo ele, essa Operator veio, e veio muito forte para jogo, tem a chegada do Joe agora, fazendo uma eliminação, o Joe apareceu ali por cima, é trocado pelo Sassi, que leva o segundo jogador, FZN, consegue responder, com uma eliminação, aparece por cima, da informação, de que é para cá, erupção das brumas, Spike no solo, com a carga explosiva, aparece por baixo de TN, e aí o Niang, revela posicionamento, FZN consegue escapar da bala, sobe aqui o Niang, para jogar diferenciado, e agora o FRZ no clutch, na tentativa, está cravado, está esperando, teve abertura, para o duelo, o MW consegue vencer essa, e o Niang vai até o fim, o herói da Game Lander, sacrificando a sua vida, para colocar esse Spike no chão, e para deixar uma situação, 4 contra 1, agora a GTN, vai ter que brilhar o Geteco, e o Street D leva um para cima, o MW Z leva o primeiro, mas é trocado na sequência, pelo FZN, de lentidão, e o Joe nem aí para isso, mas ele acaba partindo, em direção a cozinha, e o Sutecas, já tinha jantado, já saiu, estava ligadão, MW Zera consegue a eliminação, meu amigo, e quick scope, sem mira do MW, na ultimate, ali do Sutecas, para pegar essa informação, rápido demais, ali, o MW Zera, e a equipe da Game Lander, então começa, ao que parece, girar, e aí o Sadak, vai ter o tempo, para trazer de volta, está ali o seu companheiro, e o Sutecas, levando três jogadores, acima da barreira, incrível, do FRZN, vamos ver, essa flecha, faz a abertura, mas ele bateu, a cabeça na parede, no meio do dash, esqueceu, que tinha uma caixa, ali por cima, e olha aí, a equipe da Game Lander com chance, Niang, ele consegue bagunçar, a cabeça do GTN, vai colocar o Spike no solo, dispara os varados, o Sadak, acaba pagando, tomando muito dano, e aí o Sassi, demorou um pouquinho, mas chegou pelas postas, o Niang, vem para o duelo, leva a melhor nessa, são 16 segundos para jogar, tem apenas 80 de HP, porque já se furou ali, o Sadak, foi para a abertura, Niang no duelo, e lá vai fogo, chegou sobrevôo, deve dar bruseira, não conseguiu soltar, só ultimate, não finalizou ninguém, o Sadak leva essa, mas o John já aparecendo, derrubando dois, derrubando três, o John, é o trabalho dele, querendo um pouquinho mais, já perceberam que ele está em cima, aí o Sutecas faz a eliminação, e aí o Sadak leva um, mais o Tad, púria do caçador utilizada, abertura ali, o Sassi leva o Niang, cai também o John, na bala do GTN, e agora, a bluseira tentando recuperar, o espaço perdido, os jogadores perdidos, o MW vai fazer o cartucho de tinta, o posicionamento do GTN, é para ganhar round, vem a paranoia, na verdade não vem, nossa senhora, que reflexo, mas o Sutecas está, fortíssimo no dia de olhado, precisa tomar cuidado aqui, com os esparos varados, enquanto isso, o John leva o melhor para cima do GTN, vai subir ali pelo tubo, vem a chegada, a tentativa de colocar o Spike no solo, é um fake, e o rasgadão do Niang pela caixa, e o John, que dominou muito espaço, consegue levar o melhor para cima do Sassi, belo trabalho dele, e ele vai bagunçar ainda, tentando fazer o flanco, mas está ligado, é TRZ, abertura, John, nossa senhora, que bala do John, e o Sutecas, chegando pelas costas, para trabalhar sozinho, 3 contra 1, e vai agressivar, por dentro do Mundo Sombrio, procurando o John, que garante, a terceira, agora agressivando, fazendo a passagem de direção, ao ponto A, tem o Drone Coruja, MWZ, já está aqui, já chegou, com a rapaziada, no ponto A, para ajudar, de um lado e do outro, e ele vai fazer, 3 eliminações, com a Friends em mãos, é fatal, no pistol MWZ, 49 segundos, e é uma situação, 3 contra 2, belo cartucho de tinta, o round, que parecia, de repente, tranquilo, com essas 3 eliminações, do MW, complica demais, e é um 2x2, está miado, FZN, está miado, o Niang, o Niang, se curou, ele não quis, nem saber, do FZN, antes eu, do que você, meu amigo, e vai buscar jogo, a barreira, está por ali ainda, está muito saudável, aqui o GTN, muito saudável, o Sassi, abriu o Niang, já toma o dano, não esperou a flecha, fez a abertura, e o Sassi, estava pronto, para brilhar, mas o FZN, com 10 de HP, faz a abertura, não encontraram, ali por cima, a GTN, tem a chance, tem o momento, para brilhar, ele leva o primeiro, e ele vai acabar caindo, no tempo, o cartucho de tinta, será que vai dar tempo, o FZN, ele vai para o clique, é do detalhe, metade, foi, não vai dar, GTN, e pulga, vem a fúria do caçador, para tentar encaixar, uma primeira eliminação, e sempre, e é óbvio, que ele vai conseguir, e chegou o Reg, vai utilizar ultimate, não pegou, incrível, mas consegue recuar, o John vai levar, melhor para cima, do Sadak, e aí, Sutecas por cima, leva um, Sassi, traz o dele, abertura do Joe, para derrubar o Sutecas, para trazer para um 2x2, 46 de HP nele, 30 de HP no MWzira, não tem mais a sua ultimate, vai subindo por aqui, para colocar esse spike em cima, a flecha de choque, você vai ser salvado, meu amigo, você vai ser salvado, meu amigo, e o MWzira, faz abertura, consegue tirar o plant, já pega informação, e agora, ele vai buscar esse clutch, 30 de HP, está marotado, está escondido, vai sambando, muito barulho ali do FRZ, o falso clique, já movimentou, para um lado, para o outro, vai tentando recuar, vai partindo, na distância, MWzira, como posição, tudo para pegar, esse orb ali, ele precisa de mais um, ainda, para ter ultimate, lá vai fogo, é o GTM, quem vai chegando, o que é isso, que é dizer, impressionante, não tem armado, não, Gamelanders, não tem jogo, Gamelanders, não tem Icebox, para você defender, a VKS, vai paciente, né, e olha só, apareceu, na telinha do John, eliminado, vai pegar uma arma, vem a flecha, reveladora, o saci, faz questão de destruí-la, e aí o GTM, tem que ficar preocupado, com as costas, mas o Joe, já rodopiou por aqui, já vai chegando, com a Vendel, recém recuperada, ele volta, né, olha só, mas o GTM, teve a sensação, de que isso podia acontecer, vai ficar na marcação, e foi para o duelo, mas o Joe, acaba levando a melhor, foi marcado por ali, o John, e o Sadak, fazendo eliminação, e ele vai abrir, para as costas, e eleva mais um jogador, impressionante, o que joga o Sadak, como o Tequieiro, o Sadak, sabe, mantendo como está, pode azedar demais, e olha aí, começando a MWzera, o Operator em mãos, e a First Kill, para cima da FRZ, é importante tirar o FRZ, que está fazendo também, uma baita série, o GTM se movimenta por aqui, o John está na curta, vai para a abertura, aquele HSzinho, que machuca, 140 de dano, e aí, o Sadak, vai aparecer lá, e vai trazer de volta, mas o John, o John entendeu, ou não muito, que poderia fazer a abertura, sim, o John entendeu, sim, que poderia fazer a abertura, levar o GTN, e aí, a VKS vai acelerando, em direção ao ponto B, por enquanto, vai ser um 3 contra 2, por aqui, precisa valorizar, a equipe da Game Lenders, o HP dos dois jogadores, mas aí, o Soteca, dá uma bala surreal, para cima do John, vai ter a parede quebrada, FGN, gastando a sua ultimate, ele vai na tentativa, está procurando, quase encontrou o Sadak, que escapou, mas ele encontrou, lá no fundo, o Sotecas, eliminação importante, vai ser curado, por aqui o Saci, tem o Drone Coruja, a movimentação, acabou sofrendo um dano, ali o Saci, ou cancelou mesmo o Drone, vai ter o seu local revelado, vem para a abertura, para o duelo na distância, preciso dar o dash, o John, é uma situação 4 contra 2, vai jogando sério, olha aí o Sadak, valorizando bastante, fazendo os disparos varados, para tentar encaixar uma eliminação, o Saci, 13 segundos, o tempo está escasso, eles não vão conseguir, colocar o Spike no chão, vai trazer o John de volta, ali o Niang, a abertura do Saci, que já levo, ó amigo, que reza em, quer me sabotar, não teve tempo, é ponto, da equipe da Game Lenders, mas a VKS, o moral ali, os dois jogadores, mas a Game Lenders segue bem, segue ainda com toda a armada, e muito ultimate do lado da VKS, vem, FRZ, quando não toma first kill, ele arruma first kill, o FZ, ele vem com o da Smoke, mas aí o John, com uma paciência, de um monge, ali o John, fazendo duas eliminações, marotada, escondido, ele abre, na cara e na coragem, causando muito dano, para cima do Saci, a flecha de choque, ele vai abrir, para cima de mais um, o que é isso John, tentou se esconder, na erupção das brumas, não conseguiu, foi eliminado, e de repente, é um dois contra dois, melhor dizendo, Spike vai ao solo, está chegando só agora o John, abertura do Niang, pode ser fatal, o Saci já tem o pixel de vantagem, manto sombrio, o Saci se reposiciona por aqui, paranóio de entrada, fica esperando, vem a puxada, o Joe leva o primeiro, e dentro do manto sombrio, o Joe acha o segundo, e é ponto, para cima do GTN, o Spike está no chão, vai tentando botar agora ele, plantado ali, o FZN leva o melhor, para cima do Saci, está aí na sequência, isso teca, pelas costas, FRZ, leva dois jogadores, tomou uma bala na cara do Niang, que pecado, 145 na xerife, o Niang tentou, mas não encaixou, e aí pelas costas, aparece o John, que não vai levar ninguém também, e o time na qual a barreira, quebra, e o Niang, está suspeito, mas, ele suspeitou, e ele foi flagrado, só que na curta distância, o John derruba dois jogadores, com uma espectre, aonde é absurdo, mas o GTN, consegue trazer essa de volta, trocada na sequência, o MWZ, faz a eliminação, o Sadak, traz o FRZ de volta a vida, Sutecas, aparece para levar o FZN, e aí de repente, é um 3 contra 2, vem a paranoia, a tentativa do Joe, de aparecer e surpreender por aqui, enquanto isso, o Sadak vai fazendo os disparos, os varados, e o MWZ, era procurando um espaço para jogar, Sadak conseguiu se curar, 3 eliminações para o Sutecas, vai subindo, quietinho, mais o Sadak, mais, tudo bem que a ultimate da Raze, não encaixou, não eliminou ninguém, mas ainda assim, a explosão foi forte, absurdos aqui por essa equipe, um minuto que pode ser o minuto final, dessa grande final, vem o Sassi, com o seu drone, para pegar informação, para localizar o MWZ, olha o John, avançando, vai ter a paranoia, e o John consegue, uma eliminação, mágica, milagrosa, para trazer o Sutecas, para colocar a vantagem no América, não tem ultimate, o Sadak, mas aí o GTN, e o FRZ, entram em jogos duelistas, da VKS duelam, e neste momento, com 35 segundos faltantes, o Spike vai ao solo, e a Vikings quer contar, uma linda história, abertura, FRZ, consegue 3, mas o John, aparece no momento, gigante,